Música Aqui está o homem de volta Ora, tudo novamente Ele não responde a nenhuma acusação Me trouxeram este homem Eu os aminei na presença de vocês todos E não achei nenhuma culpa nele Das acusações que me disseram Ele é culpado, Pilatos Ele é o impostor Culpado Como é de costume na Póscoa E como representante de Roma Liberto um dos seus condenados Eu lhe dou Jesus de Nazaré Não, este homem não Não, não aceitamos Não este homem Jesus de Nazaré Queremos justiça Não impede este homem É o traidor Vocês não querem que eu liberte o rei dos judeus Não, não queremos Não, condenem a cruz Ouve o que eles querem, Jesus Preferem que você morra na cruz Eu, ponso Pilatos Aqui, presidente do Império Romano Julgo, condeno e sentencio a morte Jesus, chamado pela plebe Cristo Nazareno E Galileu de nação Homem sedicioso Contra a lei mosaica Contrário ao grande imperador Tibete